Agora são 8 horas e 23 minutos. Vamos falar com a nossa colunista Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá Larissa, bom dia! Agora sim, vamos aguardar aquele sonzinho que é peculiar aqui do Skype para a gente fazer a conexão direta com a Larissa Mies Bombardi e eis que ela não aparece. Agora sim, agora ela não aparece. Tudo bem Larissa, bom dia! Tudo, bom dia e você? Tudo bem? Tudo bem Larissa. Bom, eu queria que você comentasse essa notícia que foi aprovada pela Anvisa, o marco regulatório dos agrotóxicos. Conta para a gente Larissa, você já fez a sua análise e agora vamos compartilhar aqui com os nossos ouvintes e telespectadores. Sim, eu diria que esse novo marco regulatório é... Eu estou tentando escolher a melhor palavra, mas é preocupante e desesperador. Talvez essa seja a melhor palavra. Por que eu estou usando essa expressão? Porque como ele é hoje, esse marco regulatório hoje, ele é da seguinte forma. Como se classifica uma substância hoje? Do ponto de vista da saúde humana, são os efeitos agudos que essa substância causa, olhando principalmente os efeitos na pele e nos olhos. Isso é um problema já, porque a gente já classifica apenas olhando para as intoxicações agudas. O que são intoxicações agudas? São efeitos imediatos que acontecem quando a pessoa toma contato com essas substâncias. Então, só para ilustrar por que isso já é complicado em si. O glifosato que a gente vem discutindo há tanto tempo, ele é considerado pela Anvisa hoje como pouco tóxico. E por que ele é considerado pouco tóxico? Justamente porque o que é visto hoje são as intoxicações agudas, ou seja, o que acontece do ponto de vista agudo quando a pessoa toma contato com essa substância. Mas, ele é, como a gente já discutiu aqui várias vezes, classificado como potencialmente cancerígeno para a saúde humana pela Organização Mundial da Saúde. Então, como ele pode ser classificado como pouco tóxico? Ele pode ser classificado como pouco tóxico, porque são os efeitos a longo prazo, são os efeitos crônicos que levam, por exemplo, a desenvolver essas doenças crônicas como o câncer. E o que esse novo marco regulatório está trazendo, além de não melhorar isso, ou seja, além de não olhar os efeitos crônicos na saúde, está olhando para os efeitos agudos, não mais nessa nuance de quais são os efeitos na pele, nos olhos, ou seja, os outros agravos à saúde humana. A única coisa que está sendo vista agora é a questão do risco de morte. Então, hoje, de acordo com esse novo marco regulatório que está sendo proposto, só serão classificados como extremamente tóxicos ou muito tóxicos para a saúde humana, aquelas substâncias em que se a pessoa tomar contato ou se ela ingerir, por exemplo, ela morre. Entende? Então, na verdade, a gente vulnerabilizou mais a nossa condição de avaliação. Então, o que acontece a partir de agora? Vários agrotóxicos que são hoje classificados como extremamente tóxicos rebaixarão a sua classificação e aparecerão como medianamente ou pouco tóxicos. Então, isso é grave. É grave porque as pessoas, ao tomarem contato com essas substâncias que têm um risco, que é evidente que têm um risco, inclusive pela etiquetagem, serão levadas a crer que essas substâncias são pouco tóxicas. Exato. Não, eu estava vendo aqui, Larissa, inclusive, a notícia, né? Dizendo o seguinte, né? Para técnicos da Anvisa, o modelo hoje leva a uma classificação também equivocada, né? Da forma que saía a nossa classificação, ninguém sabia qual era a toxicidade correta, afirmou o gerente geral de toxicologia, Carlos Gomes. Segundo o gerente, né? Avaliação de segurança toxicológica caiu ao meio da inclusão dos estudos de irritação dos olhos e da pele, como você falou, né, Larissa? Nos critérios, acaba fazendo com que a maioria dos agrotóxicos do Brasil seja registrado hoje como extremamente tóxico. Então, portanto, a gente vai ter aí, realmente, uma perda muito grande nessa questão dessa fiscalização, não é isso? Não só de fiscalização, como de exposição dos trabalhadores rurais, justamente porque o argumento que está sendo construído é há uma etiquetagem que é pertinente, ou seja, em verde, aquilo que é menos tóxico, em vermelho, aquilo que é mais tóxico. Então, por exemplo, já tem problemas na nossa atual classificação, ela vai piorar, acho que é isso que é importante que fique claro. Então, de novo, vou usar o exemplo do glifosato, ele é tido hoje como pouco tóxico, mas a gente sabe que a própria Organização Mundial da Saúde classifica como possível, provavelmente, cancerígeno para humanos. Então, o que vai acontecer agora é que substâncias que a gente sabe e já estão classificadas como muito tóxicas serão classificadas como pouco tóxicas. Então, ao manipular esses produtos, ou seja, se tem essa comunicação visual da etiquetagem que mostra que esses produtos não são tão tóxicos, a gente está perdendo, ou seja, a gente vai vulnerabilizar mais as pessoas que estão em contato com esses produtos. E eu acho que é algo muito importante, então, o que é importante de dizer? Que esses efeitos nos olhos e na pele, eles indicam nuances de exposição que podem significar gravos à saúde para além da morte. Eu acho que é importante isso. Em que pese o fato de hoje a gente só olhar para casos agudos, ou seja, a gente não está olhando para efeitos de má formação, a gente não está olhando para efeitos de câncer, a gente não está olhando para desregulação hormonal, nenhuma dessas, digamos assim, desses agravos estão sendo considerados mesmo hoje. O que vai piorar? Vai piorar o quê? O único marco, digamos assim, o recorte para dizer é muito tóxico ou não é, é o risco de morte. Então, a gente não está levando em consideração agora o risco de doenças. É muito grave o risco que está acontecendo. E mais grave ainda, porque o discurso que está sendo feito é que esse novo padrão equipara o Brasil, digamos assim, as medidas adotadas na União Europeia ou em outros países. E se isso fosse verdade, a gente teria, por princípio, eliminar no Brasil substâncias que são eliminadas lá. Então, isso que é muito importante esclarecer, que a gente não está usando os mesmos critérios que a União Europeia para classificar esses produtos. Eu acho que isso que é muito importante, porque se nós estivéssemos, o que iria acontecer é que nós iríamos proibir aqui substâncias que são proibidas lá. Então, a gente está piorando muito a nossa capacidade de avaliação com esse novo marco regulatório, não levando em consideração outros efeitos à saúde que não apenas a situação de morte. Exato. E agora, essa liberação de agrotóxicos parece quase que diária, né, Larissa? Assustador, né? É, nos últimos dias foram 46 substâncias, se eu não me engano, agora divulgadas no dia 22 de julho. E essas substâncias, elas repetem o padrão daquilo que já vem sendo autorizado no Brasil e aquilo que a gente vem discutindo há muito tempo. No total geral, um terço dessas substâncias são proibidas na União Europeia. Eu ressalto de novo a presença de atrazina e acefato, dois inseticidas dentre os mais vendidos no Brasil, proibidos lá, acefato neurotóxico. A atrazina traz um problema ambiental tremendo, por isso essas substâncias são proibidas na União Europeia há mais de 15 anos. Então, a gente continua nesse padrão, num número enorme de aprovações. Essas aprovações são de novos produtos comerciais. A gente sabe que as estratégias da empresa, elas estão evidentemente voltadas no sentido do negócio, de ampliar o negócio, de ampliar as vendas. A gente já vem nesse crescendo no Brasil. Nos últimos cinco anos aumentou em 25% o volume de agrotóxicos comercializados no país. Então, é um quadro... Eu não consigo enxergar esse novo marco regulatório da Anvisa separadamente dessa aprovação. É um quadro, eu diria assim, é um pacote voltado para cada vez mais enterrar o princípio da segurança e da soberania alimentar no país. A gente está olhando para a commodity, enquanto isso, a cada dia, 15 pessoas no Brasil morrem de desnutrição. Esse dado que eu estou utilizando são dados da FAO, do José Graziano, que foi o nosso diretor, o diretor, digamos, o representante brasileiro como diretor da FAO. O mandato dele encerrou agora em julho. Então, a gente está discutindo o que a gente está falando, não é exatamente de alimento. Acho que é importante, né, Marilu, que todo mundo tenha essa noção. O Brasil tem tido safras recordes, é um grande exportador de grãos. E, no entanto, a gente tem a subnutrição como um fantasma ainda presente na nossa sociedade, com esse problema voltando a se agravar. Então, eu acho que, mais do que tudo, é chegar a hora da gente discutir alimento, segurança alimentar, soberania alimentar. Daí, sim, a gente consegue qualificar esse debate sobre agrotóxico e sobre produção de grãos. Produção de commodities não é a mesma coisa que produção de alimentos. Perfeito. Não, é que você, a gente teve hoje a participação aqui da Tereza Campelo, lá diretamente da Inglaterra. E ela, a gente comentou, né, falou do seu trabalho, né, pra ela. Ela citou o agrotóxico e você também estava citando essa questão aí da fome, da desnutrição, fazendo aí um paralelo com a entrevista da Tereza Campelo. A gente agradeceu. Porque é um paradoxo, né, Marilu? Claro. Nós precisamos olhar por isso. É um tremendo paradoxo. A gente precisa discutir isso. Sem dúvida, Larissa. A gente agradece muito aqui a sua participação. Super beijo pra você, Larissa. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Falamos aqui com a Larissa Mias Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.